Distraídos, não víamos a casa envelhecer conosco e, no entanto, a casa envelhecia. Tinha dores, achaques, tropeções, incômodos pequenos, lâmpada que falhava e uma outra coisa, vertigem passageira. Assim, corria o tempo, em pequenos derrames, que a todos por dentro corroíam, a casa e com elas portas que rangiam e umas réstias de luz, já quase a apagar-se. A casa não andava, a casa já não via e nós ainda achávamos que era coisa ligeira. Não tem mal, dizíamos, quando chegasse a hora, umas velas acesas, candeeiros de avó, sem perigo de incêndio, a casa envelhecida sempre estaria ali, sempre resistiria. Sem dar por isso, o nosso envelhecer ali juntos, fechados, embora já morrendo, seria a última prova de um grande amor vivido, o dessa casa antiga, às vezes ainda rindo, outras vezes zangada, mas dividindo conosco o tempo que faltava.